Você pode não saber, mas o Gauleys possui um dos inventários de CSGO mais caros do Brasil Sério, são muitas skins, tem Dragon Lore, tem Gangner, ambas com flow de 0.00, adesivos raros, enfim O que muitos não sabem, porque pouco se falou na época Até porque o Gauleys não é de ficar falando sobre suas skins e o preço de suas skins Mas no ano passado o Gauleys adquiriu uma skin de M4x4 das mais raras do mundo E hoje essa skin vale pelo menos 50 mil dólares, se não mais Ela é uma skin única, na verdade vale o quanto ele disser Mas com base em algumas vendas recentes de algumas skins semelhantes Eu deduzo que essa skin custe de 45 a 55 mil dólares E eu quero mostrá-la pra vocês, explicar o porquê dela ser tão rara E eu confesso que é uma das skins dos meus sonhos Se eu precisar, mano, remontar todo o meu inventário Eu garanto pra vocês que eu vou atrás do Gauleys, encher o saco dele em busca dessa M4x4 Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Hoje eu estarei falando sobre a skin de M4x4 do Gauleys Desejada por colecionadores do mundo todo E que talvez seja a skin de M4x4 mais cara do continente CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skin de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto e skins E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu acertei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência Você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler né Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORROM337 Ou cupom DOG aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário que está na descrição E concorra a 5 M9s Doppler Insane.gg Joga safe mano Link está na descrição O melhor rapaziada é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros E participar de sorteios Tudo por um site CACHORROM337.net Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros Para utilizar o meu cupom E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios CACHORROM337.net Link na descrição É isso rapaziada Se vocês perguntarem para mim Ah quais são os inventários mais caros do Brasil HK é o mais caro Com certeza aí na minha opinião Depois o do Gaulês E tem o meu assim Eu acho que não sei qual que é mais caro O meu ou do Gaulês Não importa muito Só estou falando isso porque vocês sempre perguntam né Tinha o GIFORDW Mas ele vendeu grande parte do seu inventário Então ele meio que saiu dessa jogada Mas uma coisa eu garanto para vocês Não existe rivalidade nenhuma Nunca existiu né Uma época vocês criaram uma certa rivalidade entre eu e o Lugum Coisa que nunca existiu Então só respondendo aí Porque eu sei que vocês irão perguntar nos comentários E já deixando de lado qualquer tipo de competição Não isso não existe cara O Gaulês mano Ele fala muito pouco sobre as suas skins Ele adquire as skins pela raridade Porque ele gosta Mas ele não é de ficar falando sobre preços e tudo mais Eu faço isso porque o meu canal é focado no mundo das skins E SM4x4 dele rapaziada De verdade É um sonho para qualquer colecionador no mundo E ele lucrou muito Porque eu lembro que ele comprou o ano passado E de lá para cá Eu acredito que a skin tenha dobrado de valor Vamos lá Inventário do Gaulês Ele possui 18 páginas de inventário Eu não vou mostrar página por página Muito menos skin por skin Porque senão o vídeo fica muito longo E a gente acaba saindo um pouco do foco Mas de destaque Eu digo aqui para vocês Ele tem uma Gangner Factory New Float 0.006 Ele tem uma Dragon Lore Float 0.002 Ele tem uma Up The Prince Float 0.00666 Uma sequência de vários 6 E ele tem uma AWP exatamente igual Com o mesmo float E é aquela história Por serem skins gêmeas Ele apelidou uma de Henrique E outra de Lucas Assim Genial Genial Além disso Ele tem uma K47 Wheel de Lotus Factory New Com float 0.00 Uma K47 Aquecimento de aço Com uma quantidade bacana de azul Não dá um ganho de overpay Mas eu achei interessante Mostrar para vocês Além de algumas facas raras Como M9 Safira Butterfly Ruby E vocês notaram Que eu pulei As skins de M4x4 Porque Enfim Está no título Está na thumb Falando nisso do vídeo É sobre Uma delas que eu quero falar com vocês Todo mundo sabe Que a M4x4 Howl Talvez seja A skin mais rara Do CSGO Principalmente Quando ela encontra Assim Factory New E StatTrek StatTrek Conta dois kills Factory New A mais limpa possível A menos desgastada Não fecha o vídeo Porque não é apenas Uma M4x4 Howl Factory New StatTrek Não Mesmo que fosse Só para vocês terem uma noção A M4x4 Howl Factory New StatTrek Mais barata Que você encontra no mercado Está saindo Por 17 mil dólares Isso Sem um float bom E sem nenhum adesivo raro A história da M4x4 Howl É engraçada Ela é uma skin Que há muitos anos Foi lançada De outra maneira Com outra ilustração Em pouco tempo Descobriram Que a ilustração Da M4x4 Howl Seu criador Entre aspas Não tinha 100% Dos jeitos autorais Do desenho Que estava ali Presente na skin E o dono Dos jeitos autorais Abriu um processo A Valve teve que Remover Aquela skin do game Só que Quem já tinha comprado Quem já tinha dropado Quem já tinha essa skin A Valve não poderia simplesmente Retirar Do inventário das pessoas Então ela simplesmente Alterou totalmente A ilustração da skin E não permitiu Que ela fosse mais dropada Por isso que a Howl É uma skin De raridade Contrabando Antigamente Quando foi lançada Era uma skin De raridade oculta Vermelha Hoje ela tem a raridade Dourada Contrabando Porque não é possível Dropar Howl De forma alguma Nem abrindo caixas Nem fazendo contratos De troca Só comprando Aquelas que já existem No mundo Isso explica Sua valorização Gigantesca Com o passar dos anos Outro grande problema Da Howl É que elas foram Muito duplicadas Há cerca de 5 anos Atrás Era possível duplicar Skin de CSGO As pessoas Quando eram escamadas Abriam ticket Na Steam E a Steam Simplesmente Devolveu a skin Na verdade Ela pegava Aquela skin Que supostamente Tinha sido roubada Dava um CTRL-C E um CTRL-V Inventar o da pessoa Que foi Ou disse Ter sido roubada Quando a Howl começou A fazer isso As pessoas começaram A ser roubadas De propósito Quem roubou Não tinha nenhuma punição Então começaram A duplicar as skins E eu acredito Que a M44 Howl Factory De StatTrek Tenha sido a skin Mais duplicada De todas Que naquela época Chegaram a ser duplicadas Também Tem Howl Que foi duplicada Mais de 50 vezes Rapaziada Onde eu quero chegar com isso Quando uma M44 Howl Factory no StatTrek Não é duplicada Ela já vale mais Muito mais E a do Gaudez Não é duplicada Além da do Gaudez Não ser duplicada Ela possui o float 0.007 Ela é a sexta M44 Howl Factory no StatTrek Com o melhor float Do mundo Eu não sei exatamente Quanto que o Gaudez Na época Pagou por essa Howl Pela época Que foi início de junho Do ano passado Eu acredito Que ele tenha pago De 20 a 25 mil Dólares E aí a gente possa Colocar aí Uma margem De 5 mil Dólares Para mais Não para menos Então vamos lá De 20 a 30 mil Dólares Ele pagou Nessa M44 Howl Na época E aí Qual que é a questão No dia 5 de junho De 2021 Ou seja Há 3 dias De completar Um ano Que o Gaudez Adquiriu Aquela M44 Howl Uma Howl Factory no StatTrek Não duplicada Com float 0.02 Foi vendida No buff Site chinês Por 43 mil E 500 Dólares Lembrando Uma Howl Não duplicada Factory no StatTrek Com float 0.02 A do Gaudez É 0.007 Se a 0.02 Foi vendida Por 43 mil Dólares Eu tenho certeza Absoluta Que a do Gaudez Não vale Menos De 50 mil Dólares Dólar caiu Eu sei Mesmo assim Essa Na minha visão É a M44 Mais cara E rara Do continente Quem concorre Com ela A minha M44 Howl Que é uma 0.04 E possui um Titan Sendo que esse Titan Está na melhor posição E é a única M44 Howl Com Titan Não duplicada No mundo Porém Eu acho que ela Não chega no valor Da do Gaudez Tem a do login Também Com dois Titans E float 0.059 O problema É que essa É uma das M44 Mais duplicadas Do mundo Ela foi duplicada Acho que mais de 20 vezes Tem uma certa liquidez Lá na China Eles tem várias Iguais a essa Por isso Eu não tenho certeza Se mesmo com dois Titans Ela acaba sendo mais cara Que a minha Ou não Mas assim como a minha Eu acho que não chega No valor da do Gaudez Tem essa também Do meu amigo Chamado Kane Ela não é duplicada Também 0.04 Não tem um Titan Mas tem um I by Power O Titan hoje Está mais caro Que o I by Power Mas é outra Halt de destaque Todas no Brasil Eu acredito que Sejam as mais caras Talvez do continente Na real do Gaudez Eu tenho certeza absoluta Que é a mais cara do continente Mas eu queria destacar Só para vocês verem Como o mercado de skins Brasileiro é rico Como existem vários E vários colecionadores Com muitas skins raras Mas de verdade Eu trocaria a minha Facilmente Pela do Gaudez Que é sensacional A única coisa que eu faria É raspar aquele adesivo Eu ia deixar ela limpa Para preservar A ilustração da skin Que é fenomenal E essa É a M4A4 De ouro De ouro não De diamante Sensacional Chegamos ao fim De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Rapaziada Só lembrando Se você curte esse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Todos os dias Eu posto dois vídeos novos Então se você curte um conteúdo De qualidade Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, guys Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro337 Fá Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON